Pois muito bem, agora no Mr. M News, uma das notícias aqui que tem vários amigos aqui, no grupo de aprovados do Cefaz Amazonas, do Cefaz Minas Gerais, que, cara, esse é um concurso que vai fazer a fila andar em vários concursos de fisco no Brasil inteiro. Seriam 431 nomeações, o concurso Cefaz Minas Gerais, que foi suspenso devido àquele problema lá do perículo em Mora. Depois de um ano e oito meses foi definido suspender o concurso, mas ainda bem que teve uma certa lucidez e foi de suspenso, ou seja, foi retomado o concurso. Nessa sexta-feira houve uma decisão, eu assisti a decisão no YouTube, tem duas horas a sessão que ocorreu, onde eles votam, e é bem legal porque tem toda a manifestação na vigésima sessão ordinária, do desembargador lá, não sei como que fala, conselheiro, desembargador do Tribunal de Justiça, o conselheiro fala então sobre a volta do concurso. E basicamente, gente, olha só, de acordo com o conselheiro, o governo de Minas Gerais, por intermédio da Advocacia Geral do Estado, apresentou o memorial a respeito dos pontos que levaram o Tribunal de Contas a suspender o sertão. Após a análise dos argumentos, Agostinho Patros entendeu que é possível dar continuidade ao digital. Então, veja só. E analisou a justificativa do Estado, tudo, por que foi feito o concurso. E a gente está falando até que vai cancelar, não vai valer a licitação, não vai valer nada, e vai ser cancelado o concurso. Cara, é um absurdo isso aí, não tem como. Eu vejo assim, poxa, como que você vai anular um concurso que foi feito totalmente de acordo, só foi realizado, talvez dentro da lei de responsabilidade fiscal, no limite prudencial, tá? E, cara, depois que deixou, o UTCDF tinha que agir antes. Ah, não deixa fazer o concurso. Agora, deixou fazer todas as fases, como é que você vai cancelar e dizer que não é válido isso? Então, é o bom senso, né? A gente tem que ter bom senso. O que eu acho, é o que eu vou falar aqui, é que o concurso mesmo com andamento fica um pouco prejudicado. Eu vou mostrar aqui, por quê? O conselheiro, no entanto, reforçou que as nomeações devem ser objeto de estudo aprofundado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, devido à lei de responsabilidade fiscal. Então, conforme divulgado pela direção, o tribunal tinha suspendido. Foi uma decisão monocrática do sindicato. Foi aquele probleminha que eu falei, né? A briga do sindicato com relação a não ter feito o concurso de outro cargo. Basicamente isso. Mas, o que eu digo, assim, para os amigos de Minas Gerais? Para todos os amigos aí dos concursos fiscais. Talvez o concurso ande, se tem a homologação final do concurso, mas nós não teremos as nomeações, por exemplo, setembro, mês que vem. A previsão era de 400 de ter uma nomeação em setembro e mais 200 no ano que vem. Veja que isso, agora, nós teremos uma análise aprofundada do TCE Minas Gerais. Ou seja, só sai nomeação neste concurso se o TCE, o Tribunal de Contas, aprovar essas nomeações. Se o TCE achar que, devido à lei de responsabilidade fiscal, enquanto não houver uma redução lá do limite prudencial, que está 47 e poucos, acho que é isso, enquanto não houver uma redução de gastos com o pessoal, não vai ser possível nomear, pelo que eu entendi. Ou o governo vai ter que provar muito lá, para bater nessa tese de que precisa arrecadar mais, e para isso com os nossos auditores vai conseguir. E daí se o TCDF aceitar entender que sim, daqui a pouco saem nomeações nesse concurso. Só que veja, ele fala análise aprofundada. Então, quando eu parto de uma análise aprofundada, já não é mais aquela questão tão fácil assim de ah, vamos nomear 430. Então vai ficar isso aí, isso aí pode impactar nas filas de concursos que estão sendo chamados agora. Daqui a pouco, esse pessoal que ia para Minas vai assumir e possa sair somente aí no final do ano ou ano que vem. Não sei quanto tempo vai demorar as nomeações. A gente fica naquela incógnita, né, de não ter certeza de nada nesse concurso quanto às nomeações. Nomeações. Mas menos mal, pelo menos você vai estar com o seu nome ali, com o direito subjetivo, né, de em 4 anos ser nomeado, após homologação. Essa é mais uma notícia de concurso fiscal, né, trazendo a cobertura aqui para vocês no Mr. M News. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.